Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 23 de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado João de Deus do PT destacou o andamento de obras de estradas no Piauí. Nós tivemos no sábado passado, acompanhando a comitiva do coordenador do próprio Piauí, secretário Rafael Fontelos, vários deputados estaduais, deputados federais. E ali a gente foi verificar, acompanhar de perto essa obra que interliga o Piauí com o Ceará ali na região de Castelo, Buriti dos Montes, onde faltam apenas 3 quilômetros para a gente chegar à divisa para fazer essa integração com o município de Crateus, que é o município mais próximo do lado do Ceará. Uma outra obra importante que nós visitamos aí com a retomada, inclusive, da sua construção, que é a PI-120. Ela liga São Miguel do Tapuio até a cidade de Pimenteiras. São 80 quilômetros de pista que serão feitas. Já foram feitas 20 quilômetros. A empresa retomou a obra agora e o secretário assumiu um compromisso público de que até dezembro deste ano ela chega no Breve da Onça com mais 20 quilômetros, que é uma das maiores comunidades rurais do município. E a partir daí, programado para até o final do ano que vem, a gente chegar na cidade de Pimenteiras. Foi aprovada em plenário a PEC do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, que autoriza os deputados a destinarem recursos de emendas diretamente às prefeituras. Essa emenda à Constituição do Piauí, nós estamos adequando a Constituição do Piauí à Constituição Federal. O que é que significa? Um deputado estadual pode colocar recurso direto para a prefeitura A, B ou C. Do mesmo jeito que os deputados federais podem colocar emendas federais para as prefeituras, entram direto para a prefeitura como se fosse fundo de participação. Do mesmo jeito, os deputados estaduais poderão, se quiser, isso é opcional, ele pode colocar para a secretaria A, B ou C do governo do Estado, ou também tem essa opção de colocar direto para as prefeituras do Estado do Piauí. E nós vamos acompanhar agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado estadual Henrique Pires, do MDB, está comemorando a liberação dos primeiros recursos para o reforço no sistema de abastecimento de água no município de José de Freitas. Quando eu era presidente da FUNASA, do governo do presidente Temer, em 2016, nós assinamos um convênio com o ex-prefeito da época no valor de 3 milhões de reais. É o maior projeto, o maior convênio da história de José de Freitas. E eu tive a felicidade hoje aqui de receber a ordem bancária do primeiro pagamento. São 600 mil reais. Nós vamos atender 16 comunidades em José de Freitas com água de casa em casa, levando saúde, levando qualidade de vida, levando felicidade. Então, eu como deputado estadual e como ex-presidente da FUNASA, eu só tenho a agradecer a gestão atual do prefeito Roger e toda a fundação em nome do Zé Raimundo. Acompanharei essa obra não só como deputado estadual, mas como engenheiro, olhando a obra passo a passo para que atenda a comunidade de José de Freitas, as 16 comunidades da melhor forma possível. Vamos agora para os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta terça-feira, dia 22 de junho, foram notificados no Estado 292.045 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 6.442 óbitos, 223.116 casos descartados e 284.877 recuperados. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da nossa rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí em sintonia com você. O Legislativo do Piauí em Foco. O Legislativo do Piauí em Foco. O Legislativo do Piauí em Foco.